Brasília sempre foi muito carente, né, de acessibilidade, a músicas, né, então, quando chegava no Rio e São Paulo, aqui era um mês depois pra chegar, a gente ia pra São Paulo comprar disco, e aí, peraí, peraí, pra São Paulo, cara, vamos fazer um negócio, vamos abrir uma loja aqui, aqui não tem, Brasília não tem, então vamos abrir uma loja, o meu irmão, o Romulo, né, fez amizade com os caras lá de São Paulo, os caras que traziam disco, agora São Paulo, a gente fez uma parceria que trazia pra cá também, e aí, cara, quantos discos o Negão, o Celso São comprou ali, e a gente, uma coisa que eu não falei pra ninguém, e se na época eu falasse, os caras iam me matar, eu guardava os discos pro Negão, velho, ah, já separava, isso aqui é do meu neguinho, ah, como é que fala, o cartel não, é cartel, né, é a máfia, é a máfia, é a máfia, esse aqui é do meu neguinho, porque o Celso São, tu é doido, velho, abri o disco ali, eu ouvia, separa, isso é a cara do Negão, pronto, isso aqui é a cara dele, separa, e aí ele ia toda semana lá, velho, Negão, tá aqui, ó, toma, escuta aí, ele ouvia, já separava, e aí ouvia outras coisas. Cara, a primeira, tem um grupo americano que eu sou, cara, apaixonado mesmo de coração, que é o The Dogs, velho, e a gente ouvia as músicas, só que não sabia como é que eram os caras aqui, nem nada, velho, quando o LP do The Dogs chegou lá na Vogue, velho, bicho, eu fiquei ali quase meia hora namorando, velho. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal, Rap Total Podcast, o link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, faz teu corre, faz teu corre, doido, bora, 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 família. Rap Total Podcast, paz!